Walter era um sonhador. Walter, onde você vai? Mas neste Natal, ele vai deixar de sonhar e começar a viver. Todos falam do Walter Meaty, lembrando que os sonhos são para serem vividos. É cómico e visionário. Como você chegou a Afganistã? Tras do Iêmen? Um lugar violento. É por isso que o aeroporto é só R$ 84. A vida secreta do Walter Meaty, nos cinemas. A vida secreta do Walter Meaty.